Olá pessoal, sou Horse & Sonic, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E bom galera, antes que vocês me perguntem, eu sei que o canal mudou de nome, mas eu ainda vou continuar com essa abertura de Horse & Sonic, né? Mas vocês podem considerar como My World, ok? E vocês ainda podem continuar me chamando de Horse & Sonic normal, ok? E bom, um aviso rápido, antes de falar o resultado final do concurso Uma youtuber chamada Micaela Gamer, que vocês devem conhecer Ela criou uma hashtag para o canal, hashtag apreciando o canal com o cat, ok? Bom, vai estar aqui na descrição do vídeo como que se inscreve essa hashtag Então qualquer coisa que vocês forem me perguntar ou falar pra mim Tem que colocar, não precisa ser obrigado, coloca se quiser Coloquem a hashtag apreciando o canal com o cat, ok? E lembrando que os três primeiros canais que ficarem em primeiro, segundo e terceiro Os três primeiros Vão ser os canais que eu vou divulgar, ok? Vou divulgar os três em um vídeo só Ah, e antes de continuar, parabéns a todos, viu galera? Bom, então vamos começar Em décimo segundo lugar ficou o canal Luiz Davi e a égua Lookstar Em décimo primeiro lugar ficou o canal Fernanda Castro e Sonora com a égua Sonora Em décimo lugar ficou o canal Luiz e Horses com a égua Jasmine Em nono lugar ficou o canal Juba Horses e a égua Relíquia Em oitavo lugar ficou o canal Marcela de Horses Wayne com a égua Lulia Em sétimo lugar ficou o canal Guilherme Horses e a égua Cristal Em sexto lugar ficou o canal Julia Horses com a égua Safira Em quinto lugar ficou o canal Terra dos Cavalos com a égua Tala Em quarto lugar ficou o canal Cris Gamer e Horses com a égua Agnes Em terceiro lugar, lá vem os três primeiros canais que eu vou divulgar Em terceiro lugar ficou o canal Kailane Rodrigues com a égua Flica Em segundo lugar ficou o canal Ju Horses com a égua Relíquia CHS E em primeiro lugar ficou o canal Janine e Horses com a égua Flica Ok? E bom galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado Curta o comentário para te inscrever no canal se você não é inscrito E não esqueçam da hashtag Apreciando o Canal com o Cat Ok? Então, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo Tchauzinho 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 Tchauzinho